olá pessoal mais um vídeo e esse vídeo ele ficou muito top que a filmagem ficou muito bacana então vou tá explicando aqui as maneiras de fazer o fio do alicate é que eu já fiz todo procedimento e aí eu tô explicando que você pode começar tocando a pontinha o fundo do alicate e seguir reto você só vai trabalhar da onde você tocou a ponta do alicate o fundo para frente do rebolo tem alguns vídeos que encosta o alicate que eles encostam o alicate reto pode ser também porém eu encontrei uma dificuldade nisso aí se tiver alguma varia no rebolo uma lâmina pode acabar ficando passando por cima da outra então a maneira que eu descobri mais eficiente é essa inclusive vou tá fazendo no vídeo essa daí eu vou encostar a ponta porque o meu maior problema é o problema desafiador eu creio que muitas vezes aquela pontinha pegando bom então eu encosta e a ponta e também o fundo desse alicate com um pouquinho aberto ou seja tocou muita ponta eu não vou ficar fazendo lâmina interna sendo que eu posso resolver isso aí na no fio nesse vídeo de início não resolvi tudo bem no fundo ficou tocando mas aí eu também resolvi o problema no vídeo você vai ver no final porque o papel aí para ficar bem bacana olha só eu vou começar ali ó do meio do rebolo praticamente né está no meio quase no final dessa lateral encostei a ponta seguir reto a borrinha foi da ponta ao fundo olha na câmera lenta agora tá bom gostei a pontinha sem medo de raça aí se a ponta ficar muito grossa depois é só fazer a lâmina externa que na minha opinião a parte mais fácil do alicate só trabalhei de onde encostei a ponta para frente tá vendo ó que facilidade e olha que fio top que ficou olha o brilho de ponta a ponta né agora só limpar e com um corte perfeito esse alicate não veio com folga um alicate da cliente ó tá até marcado lá o esmalte rosa e ficou muito top só o fundinho que mesmo fechando ficou pegando entendeu não ficou aberto mas ficou pegando aqui ó e como é um alicate grande foi só tirar um pouquinho do fundo bem um toquinho né limpar fazer o teste esse papel pessoal ele é de dupla face ele é bom para testar tesoura não alicate porque às vezes o alicate vai pegar e você vai achar que o alicate está ruim então não tá bom então o material ideal para você testar é jornal e eu no começo não gostava de testar jornal porque ele revelava defeito eu tava testando em sacola só que o porém da sacola é que também engana às vezes corta que é bem molinha ela e não tá bom alicate uma lâmina às vezes estava passando em cima da outra a cliente reclamava e eu não percebia no jornal não jornal ele revela se ela estiver passando por cima da outra ele vai dar uma pegadinha aí que de início não ficou bom entendeu ficou dando uma pegadinha aí e eu vou lá e dou só uma fisgadinha no fundo E aí E aí E aí E aí Eu vou trocar o jornal porque eu gosto de testar contém aquela contém não tem essas rebarbinhas dele ó E aí E aí a frente sempre pra frente seguindo a lâmina fazendo esse teste ó então ponta e fundo ok Então pessoal esse vídeo ficou bem detalhado como que faz a lâmina ao o fio do alicate tá bom Abraço e com Deus